Olá galera, estamos de volta agora com a aula 2, aqui diretamente do estúdio 100% da contagem regressiva. Como fazer uma contagem regressiva? A gente vai fazer muita coisa legal, vocês vão estar acompanhando. Vocês que acompanharam o canal aí, a gente fez o 5, 4, 3, 2, 1, bem simples até agora, mas vai ficar muito legal mesmo. Vocês clicando nesse botão aqui, vocês vão ver na aula número 1, que a gente aprendeu a fazer isso daqui, tá vendo? Na aula número 1 fizemos a contagem regressiva, que você vê aqui, 5, 4, 3, 2, 1, tem o fundo, tem o mic, também tem a graminha ali. Eu estou aqui ouvindo uma rádio, a rádio de um cliente, é uma rádio que a gente monta. Essa rádio aí, e pra você que está precisando de um... Essa rádio é a rádio que a gente monta, a rádio que a gente monta para as empresas, para as lojas, para os açougues, para os mercados, para as lojas de confecções. Aí você entra em contato com a gente aí, tá bom? A gente vai montar a rádio para você, com vinheta ilimitada aí, com preço acessível. E aí você tem aqui a seleção de músicas, você pode escolher as músicas, você tem como você chamar o cliente, como você também bloquear as suas ofertas. Tem também como você colocar, se tiver algum veículo parado na frente do seu estabelecimento, você pode chamar o veículo e assistir sucessivamente, tá bom? Então, estou ouvindo essa rádio aí, que tem a rádio também, e pra você que quer essa rádio, entra em contato com a gente. Mas vamos ao que interessa, né gente? Vamos voltar aqui ao nosso projeto que todo mundo está querendo aprender. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer a entrada, né? A entrada, tipo assim, tá vendo aqui o número? Deixa eu apertar aqui o play. Olha só, o número fez 5, né? 4, 3, 2, 1, né? E como fazer a entrada? Aqui, você vê essas aqui, gente? Essas partes aqui, ó. Vocês vêem ela aqui, deixa eu aplicar aqui também. E se você estiver no projeto aqui, onde está essas entradas? Tá vendo aqui em efeito? Effect, né? Efeitos. Aqui, ó. Entrada e também a saída. Então, se você catar o personagem aqui do Mickey, ó. Vamos apertar o play no Mickey. Ó, ele tá parado ali. Se você catar nessa parte aqui, ó. E você clicar pra cá, ele vai entrar pra cá, pra lá, pra lá. Em cima, abaixo, assim sucessivamente. Então, vamos pra cá, ó. Vamos clicar isso aqui. Olha o que ele criou aqui. Ele criou esse espaço aqui e essa... É como se fosse uma entrada. Vamos apertar o play pra ver? Olha lá, ó. Ó, e ele entrou agora. Se você quisesse que ele entrasse depois, só você arrastar isso aqui pra cá. Tá vendo, ó. Pra cá. E aí ele vai entrar quando chegar nesse... Quando chegar aqui, ó. Olha lá, vamos ver. Agora. Olha lá, viu? Ele vai entrar agora. Tá vendo? Mas como a gente vai deixar ele entrar aqui no começo, então vamos deixar aqui no começo. Beleza? É... Vamos lá, então. Vamos... Então, se você pode tanto selecionar aqui... Aqui é a saída. Aqui é a nossa boa. Acabou a transição. Acabou toda a numeração. Aí você pode clicar aqui. Ele pode sair. Ele pode apagar. Ele pode descer. Ele pode subir. E assim sucessivamente. Vamos colocar pra subir pra vocês verem como é que é. Então, vamos lá. Ele entrou. Aqui o Mickey. Mickey Safari. E agora ele... Ó, escureceu. Por que que ele escureceu e não subiu? Na verdade, por causa que aqui no final ele já tinha... É... No projeto, a transição dele ficar apagando. Mas se vocês catar aqui e colocar ele pra frente... Vamos colocar pra frente aqui pra vocês verem como é que é. Ó, vamos lá. Ó, vamos ver agora se ele... Se ele entre e depois já sai. Vamos apertar o play. Pra vocês verem como é que é. Vamos lá. Ó. Entrou. Ó lá. Viu ele subindo ali? Vamos clicar em outro pra ver um efeito mais legal. Vamos colocar pra sair. Entrou e saiu. Vamos ver. Ó. Entrou. E... Saiu. Tá vendo? Ele entrou e saiu. É... Vamos clicar nesse daqui. Esse daqui faz aquela sumidinha bem devagarzinho. Né? Ó lá. Vamos lá ver de novo. Vamos lá. Vamos apertar o play. Entrou. E agora vai apagando devagarzinho. Viu ali gente? Que legal. Mas beleza. Isso não é... Não quero fazer isso aqui agora. Isso aqui foi só um exemplo. Vamos entrar agora pra colocar nos números. Né? Na entrada de 5, 4, 3, 2, 1. Então 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. É... Se fazer aqui fica muito chato. Você vai clicar em um e depois clicar em outro. Pra ficar mais fácil você aperta nesse botãozinho aqui e vai abrir essa camada. Aí você coloca aqui, ó. Então ele tá vindo pra cá, né? Então vamos lá, ó. Entradas, né? Clica aqui de novo. Entradas. No outro aqui também. Entradas, né? Ó. 5, 4, 3, 2. Entradas. Agora no 1. E entradas. Depois você vai aqui aplicar. Tá vendo? Aplicar. Tá vendo aqui, ó? Vamos aplicar. E agora vamos apertar o play. Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1. Vê aí que legal, gente? Agora tem uma... Tem muita pessoa que tá perguntando pra mim. Ah, mas eu queria deixar o fundo meio que movimentando, né? Pra poder... Ele mexer. O bonequinho mexendo. Vamos lá. Vamos dar mais uma dica aqui. Deixa eu ver o tempo aqui. Ah, dá tempo ainda. Ó. Vamos catar aqui agora o Mickey. Clicando nele. Vocês vão aqui em efeito. Tá vendo? Efeito. Você vê que tá aqui, ó? Se você movimentar aqui, tá vendo aqui que deu a distanciada? E abaixar, ou esticar e mexer. O que que ele tá fazendo agora? Ele vai ficar se movimentando, gente. Porque ele tá no efeito. Então toda hora mexe essas partes aqui, tá vendo? Que são gamas de efeitos. Então vamos apertar o play agora. Olha lá, ó. Ó, o Mickey, hein? Ó, viu ele abaixando? Ele tá abaixando, tá abaixando, tá abaixando. Entendeu? Então, pô. Você clica lá e você fala assim. Ah, mas eu queria... Se você catar aqui agora e jogar ele pra cá, ó. Ó, ele vai ficar se mexendo. Só tô fazendo um exemplo. Pra vocês verem, viu? Ó. Se mexeu, se mexeu, se mexeu, se mexeu. Entendeu? Deixa eu dar o ctrl z aqui pra voltar. Vamos lá. Então, eu quero só que uma mexidinha básica. Só que é pra poder ele acompanhar aqui o que tá acontecendo na quantidade regressiva. Então, ele vai entrar. Eu vou fazer ele entrar mais rápido. Vou puxar pra cá. Pra ele poder entrar mais rápido, tá, gente? Ó. Entrou. E ele tá se mexendo, tá vendo lá? Ele tá se mexendo. Vamos fazer o fundo se mexer também? Bom, eu tô com o fundo padrão aqui. Tá vendo? O fundo aqui. Esse fundo, se você clicar nesse layer, aí você vai ver aqui o tamanho do fundo. Tá vendo? Ele tem que ficar nesse quadradinho certinho, gente. Vamos esticar um pouquinho mais aqui, ó. Tá vendo? Mas a gente vai fazer isso aqui no efeito. Então, você vai catar no efeito aqui. Né? E você vai catar com a bolinha do mouse e arrastar. Aí, arrastar ela pra frente, né? Como se você estivesse dando um zoom. Vamos lá agora? Olha lá, ó. Ó o fundo se mexendo lá, gente. Que legal. Tá vendo? 5, 4, 3, 2, 1. Você viu que legal? Então, a gente aprendeu as entradas e saídas. E agora o fundo se mexendo. Olha que legal, ó. Mexeu lá. Vamos fazer o macaquinho se mexer também, gente. Cadê o macaquinho? Ele é um macaquinho aqui na árvore, né? Vamos fazer ele... Vamos catar aqui em efeito. E você vai arrastar ele um pouquinho assim, ó. Olha lá. Agora vamos apertar o play. Olha lá, ó. O macaquinho tá se mexendo também. Tá vendo? Que legal. É isso aí, pessoal. Bom, só 7 minutos tá bom. Depois eu vou estar postando no próximo vídeo. A gente vai fazer muita coisa legal. Vocês vão ver muita coisa legal. A gente vai ter que colocar o safari ali. Depois colocar uma gradinha ali. Uma cerquinha, aliás. E por aí. Beleza, gente? Abraço. Valeu pelo próximo tutorial. Estamos de volta em breve. Valeu pela dica. Curte o vídeo. Compartilha. Conhecimento legal. E valeu. E até o próximo vídeo. Fui!